Feliz sábado! Confira os anúncios de hoje. O Clube de Aventureiros informa que este final de semana será de folga. Hoje teremos um J.A. especial do Ministério da Mulher. Começa às 17h. Se você vive na loucura a semana toda e o sábado começa sempre atrasado, venha conferir como ficar pronta para o sábado. A Igreja do Riacho Fundo 1 nos convida para a Vigília Jovem Conectados com o Céu, que começa hoje das 19h até a meia-noite na Igreja do Riacho. O Ministério da Saúde te convida para a caminhada da saúde que acontece amanhã. Será no Parque da Metropolitana, às 8h da manhã. Participe! Dia 13 de junho acontece o Jantar dos Namorados. Ok, so you came along, inspired me to write a couple of songs. Ok, so your presence attracted me like gravity. Ok, so you loved me, and changed my world eternally. Well, it's much more than ok, dearest friend, forever stay. Here is my hand, my heart, my all, here is a risk, but to me you're worth more. Oh, you are the only one, my companion, my love, most precious gift of God. Dearest friends, I'm excited to share everything that life has to give to us and eternity. It couldn't be long enough, I'm sure, to know you, to love you, to hold your hand and explore. Here is my hand, my heart, my all, here is a risk, but to me you're worth more. Oh, you are the only one, my companion, my love, most precious gift of God. Where you go, let me go, where you dwell, let me dwell with you. May nothing but death separate you and me, may our love go through all eternity. Oh, here is my hand, my heart, my all, here is a risk, but to me you're worth more. Oh, you are the only one, my companion, my love, most precious gift of God. I'll love you forever. No dia 21 de junho, teremos o Amanhecer com Deus com participação do Trio Discípulos. Será na igreja às 6 horas da manhã. Venha participar! Se você tem um anúncio ou divulgação, envie para nucleobandeirante.iasd.gmail.com Aproveite para curtir a nossa página no Facebook. Lá você encontra testemunhos, vídeos, fotos e muito mais. facebook.com.iasd.nucleobandeirante. Feliz sábado e bom culto! Música Música Legenda Adriana Zanotto